Câmera 1, câmera 2, áudio, e agora, telinha, tudo gravando, e bora! Olá, humanos, eu sou o Cider, e aí, como é que vocês estão? Tão lavando a mão, tão passando álcool em gel, tão saindo de casa? Tão saindo de casa? Não é pra sair de casa, caralho, é pra ficar em casa assistindo o vídeo do Sr. Cider. Porra. E bom, falando em vídeo do Sr. Cider, qual que é o tema desse vídeo de hoje? É, depois de... depois de você... depois que eu fiz o vídeo fazendo uma música sem ouvir nada, É, um monte de gente falou, ah, agora faz uma música sem ver nada. E até alguns minutos atrás, isso era impossível pra mim. Mas eu sou o Cider, e eu torno o impossível possível. E eu consegui um jeito de tentar produzir uma música sem enxergar nada. Mas pra vocês entenderem o conceito desse vídeo antes, é... eita, porra! Quase que eu derrubo tudo. Eu tô gravando com essa câmera aqui, tô gravando a tela do PC, e tem uma outra câmera ali, ó, gravando a minha mão aqui. Porque eu vou usar muito esse equipamento aqui hoje. Porque como eu vou produzir a música sem... enfim, sem enxergar nada, eu não vou usar o mouse. Porque se eu for clicar nas coisas, eu não vou tá enxergando. Aí eu vou acabar saindo do programa, eu vou acabar parando de gravar, sabe? É capaz até de eu desligar o PC e, enfim, estragar o vídeo todo, né? Então pra isso não acontecer, eu vou usar só o teclado e esse controlador aqui. Por isso, eu já deixei tudo setado aqui. Porque eu não... como eu não vou usar o mouse, eu já deixei tudo no esquema aqui pra eu só ir gravando. E a música que eu vou gravar, sem enxergar nada, vai ser Changes, do nosso finado XX Temptation. Na verdade é XXX, faltou um X aí. Então só pra vocês entenderem, ó, eu vou colocar o fonezão padrão. Já tem um instrumento que eu deixei tocando aqui pra eu me guiar, porque como eu não vou tá vendo nada, né? Eu preciso ter pelo menos uma noção de ritmo. Então tem esse instrumento aqui, ó. É só isso. É só pra eu ter noção de tempo, tá ligado? Aí eu coloquei aqui também um... um bass. Certo? Um pianinho. É... um clap. Um kick. E um hi-hat. São esses instrumentos que eu vou usar. Eu vou trocar eles pelo teclado aqui, ó. Pra cima, pra baixo. E vou tocar eles com... com coisa. Ou seja, eu vou colocar pra gravar e vou tocar. Só que eu vou tocar sem enxergar nada. Ou seja, vai ser um desafio. E só pra falar pra vocês, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu tava treinando, tá? Pra ver se eu ia conseguir fazer. Porque eu não gosto de começar a gravar o vídeo sem saber o que eu vou fazer. Porque às vezes o vídeo fica uma merda e eu só perco o tempo. Enfim, eu treinei um pouquinho. E eu vou falar pra vocês, eu fazendo o bagulho e enxergando, saiu uma bosta. É muito difícil. Então imagina o que vai sair quando eu fizer vendado. Mas beleza, vamos tentar. Vai que sai da hora, né? Não sei, quando tá gravando, fico mais inspirado. Então se você já gostou dessa ideia, mano, já deixa o seu like. Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo. Metazinha padrão, hein? Tipo assim, 5 mil, mas eu sei que vocês têm a capacidade de bater 10 mil likes. Mas eu vou pedir 5 mil, tá? Se quiser bater 10 mil, não vou reclamar. 20 mil? Melhor ainda. Mas enfim. Tirei meu óculos já. Peguei aqui a bandana, ó. Isso aqui é um uniforme meu de outro trabalho que eu tenho, que eu não quero falar sobre. Mas eu vou colocar aqui no meu olho. Ah não, pera, né? Antes de colocar, deixa eu ver se tá tudo ok. Só tudo ok. Beleza. Então ok. A partir de agora, eu já não vou mais enxergar vocês, tá? Eu sei que vai ter um engraçadinho falando, ô, ele tá enxergando sim. Mas beleza. Dou a minha palavra que eu não tô enxergando nada. Eu vou pegar o fanizão padrão aqui e colocar. E beleza, tá valendo. Então deixa eu só me achar aqui, ó. Aqui tá o espaço que é o que eu vou apertar pra começar a gravar. E é isso. Deixa eu só tocar aqui antes de começar. Que eu tô no bass, né? Deixa eu só achar as notas aqui. Ahn, aqui tem dois, então aqui é o dó. Ré, mi. Não? Oxi. Tá, é isso mesmo. Então vamos lá, vou começar a gravar o bass, hein? Em 3, 2, 1. Vamos lá, primeira tentativa. Vamos ver se vai sair da hora. Não, peraí. Vou dar um ctrl z. É, eu acho que tá muito grave. Então tem um botãozinho aqui, ó. Que subiu a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá. Ah, tá. Eu tava achando estranho que tava muito grave. Agora tá na oitava certa, né? De novo. 1, 2, 3 e... Ah, que bosta! Toquei errado. Ctrl z. De novo, hein, rapaziada. Tá, já deixei os dedos no esquema aqui. Bora. 1, 2, 3 e... Ai! Tá, primeiro foi. Agora deixa eu assar o si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que é o si, né? Então bora. 1, 2, 3 e... Foi! Foi meio bosta, mas foi. Ai, tá muito fora do tempo, mano. Tá, próximo instrumento é o Kleber. Ai! Perdei errado. Ai, mano, eu errei tudo. Não, pera, 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 pera. Tudo de novo, tudo de novo. Nossa, onde é que eu tô? Mano, mano, pera. Eu errei muito. Eu vou tirar tudo. Vamos fazer de novo do zero com mais calma. Eu vou até aumentar o volume. Eu até aumentei um pouco o volume do meu fone pra... Pra ter mais noção de tempo, mano. Eu vou deixar estourando mesmo. Porque, mano, eu vou... Como... Eu não tenho... Os meus ouvidos vão ser os meus olhos. Se eu não tenho a visão, eu vou ter que ter a melhor audição do mundo, mano. Então eu deixei o volume muito alto. Ai! E vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui... Não. Eu me viro depois. Vendado de novo, pai, tá? Vendado e de máscara agora. Tô super protegido. Não, assim não dá pra respirar. Pronto. Colocar o fonezão padrão de novo. Ai, pera aí. Esqueci de ver. Não, isso aqui eu tenho que ver. Desculpa. Tá. É que eu tinha que ver se tava gravando, né? Porque senão... Porra. Ok, deixa eu achar as notas aqui novamente. Isso aqui parece ser aqui, ó. Ré. Ré. Tá, é isso mesmo. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, mano. Tava na escala errada de novo. Na oitava errada. Vamos lá. Um, dois, três e... Mano. Ai, velho. O que que eu faço na minha vida? Eu preciso achar as notas. Pera aí. Mano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Aê. O que que eu tava tocando a nota errada? Um, dois, três e... Agora vai. Ok. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tchau, 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 tchau. Foi Deixa eu mudar pro clap Desci Ai, mano Tá muito fora do tempo Tá muito fora do tempo Tá aí o beat que eu fiz Mano, ainda ficou fora do tempo Mas ficou melhor do que da primeira vez Eu vou tentar mais uma vez, mano, mais uma Então eu vou apagar tudo Mano, dessa vez eu vou tentar ser muito preciso Eu vou aumentar mais ainda o volume Eu vou tentar ser muito preciso Ok, vamos lá Terceira tentativa, galera Eu acho que dessa vez vai, hein Vamos lá Tentar me achar aqui Achei, bora Dois, três e... Ok Ai, que bosta Tá, ficou mais ou menos Não Calma, eu vou tentar Ctrl X Eu acho que eu consegui apagar o que eu fiz Deixa eu ver se eu ainda tô no piano Tô, tô, tô Calma, eu vou me achar aqui Do, ré, mi, fá, sol, lá, si Tá, bora Um, dois, três e... Mano, eu tô indo muito rápido Pera Ctrl X Um, dois, três e... Eu tô indo muito rápido, mano Calma, eu vou conseguir Um, dois, três e... Foi Não ficou tão ruim Aí eu errei, mas não tem problema O tempo tá melhor Agora vai entrar o clip Tá aqui Tá, 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 tá Ai mano, é muito difícil fazer isso Pera aí, deixa eu voltar o cider aqui Deixa eu tirar minha bandana de bandido Vou colocar meu óculos aqui Agora vou voltar a ser uma pessoa intelectual Pelo menos mano, as notas eu não errei Mas algumas coisas estão muito fora do tempo Eu não sei se também influencia o fato do controlador Ele tem um pouco de delay Porque ele não toca exatamente no momento em que eu aperto Ele demora acho que uns 6 milissegundos Sei que 6 milissegundos não é nada Mas sei lá né Mas enfim galera Desafio semi-cumprido Vai, a música não ficou tão ruim Como eu disse, se você gostou desse vídeo Mano, deixa o like Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo E se você não é inscrito e gostou desse vídeo Mano, se inscreve no canal Direto eu tô postando vídeo Nesse estilo, tal Tá ligado? E se você tem alguma sugestão Pode deixar aqui nos comentários, beleza? Que se ela for muito boa eu vou fazer Também não me... Também não esquece de me seguir nas redes sociais Os links estão todos na descrição Também tá aparecendo aqui o meu Instagram E o meu Twitter Me segue principalmente no Instagram, tá? Me segue no Twitter não Que eu nem uso Não sei nem porque que eu coloco ele aqui Mas é isso mano Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!